Um menino nasceu, feito um filho se nos deu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de tuas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, Rei dos reis, veio nos buscar Leva-me em tuas mãos Pelas portas da cidade Da nova Jerusalém Sua noiva vai entrar Santo, Santo Santo é o Senhor Santo Santo é o Senhor Ninguém me olha como o Senhor O Senhor Ninguém me vê como o Senhor me vê Faz brilhar Teu rosto sobre mim Amém 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 Amém